Essa novinha safada me chamou de soca fofo Levei ela pro abate e empurrei até meu Essa novinha safada me chamou de soca fofo Levei ela pro abate e empurrei até meu Levei ela pro abate e empurrei até meu Ela parou, jogou, pros mano da favela Menina safada tá doida pra dar tcheco Ela parou, jogou, pros mano da favela Menina safada tá doida pra dar tcheco Essa novinha safada me chamou de soca fofo Levei ela pro abate e empurrei até meu Levei ela pro abate e empurrei até meu Essa novinha safada me chamou de soca fofo Levei ela pro abate e empurrei até meu Levei ela pro abate e empurrei até meu Ela parou, jogou, pros mano da favela Menina safada, tá doida pra dar a checa Ela parou, jogou, pros mano da favela Menina safada, tá doida pra dar a checa Menina safada, tá doida pra dar a checa Tá doida pra dar a checa Tá doida pra dar a checa Tá doida pra dar a checa